Olá gente, bom dia, 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 tudo bem com vocês? Aqui está o meu nome, Thiago Silva, do Porto Horário, com vocês, gente, assistindo esse vídeo, bem-vindo ao Portal dos Designers NTA, gente! Vamos continuar com essa gravação de novo, gente. Vamos olhar bem aqui esses lábios, mas vamos ver esse olho primeiro aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos... Vê aqui... O tamanho... Desse olho aqui. Vou fazer aqui. Jute pro det. Gota a gota. Ok. Isso dela. Pronto. Isso aqui tem que ser um pouco maior do mesmo. E essa parte da sambrancelha... Vamos dar um conta gota aqui, também fazer isso daqui. E... Bota a gota aqui... E fazer essa jogadinha. É sempre um joguete. É sempre um joguete. Eu gosto de chamar de joguete. E a mesma coisa. Isso. Isso. Será que vamos deixar mais ou menos aqui, assim? Depois... Opa. Desfazer aqui. Isso. Isso. Também dá pra fazer essa parte. Aí você vem por aqui. Pronto. Isso. Aí pega essa varinha mágica. Eu selecionei ela aqui. Fazer o seguinte. Não é nem pra mudar o tamanho. Não é nem pra mudar o lugar. Pra fazer esse girinho. Vou fazer a varinha mágica de novo. A varinha eu só selecionei aqui. Pronto. Galera. Não precisa mudar. Não precisa mudar. Só isso daqui. E pronto. Colecar. Quero fora. E dankil. Isso Só puxei um pouquinho essa parte Essa boca dela aqui não vai dar um trabalho Varia mágica Vamos fazer isso daqui e desfazer Mas é só mover mesmo aqui Não vai bagunçar muito porque já está bagunçado Vamos só fazer isso daqui Vestir daqui Fazer a coisa a mais Olhando para essa cor do olho dela Você vê que aqui é um azul mesmo Você pode mexer aqui nesse Godet Mexer aqui Tanto pode mexer aqui no azul escuro E aumentar o nipo de verde E aí E aí E aí E aí A não sei se fizer o seguinte Seleciona para cá Vamos deixar esse azul mesmo aqui Usando Isso Isso Por aqui é a mesma coisa E aí Tchau. Pronto. Pronto. Agora dá para você usar o tom esverdeado e também usar um recurso que eu aprendi a mexer aqui. Com esse preto mesmo. E com esse preto vamos diminuir o alfa. Ou era para fazer o contrário. Vamos aumentar o alfa. Selecionar. Agora vou fazer com o azul. Vou usar o alfa. Opa. Selecionar. 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 esverdeado o Depois esqueci de selecionar. Isso. Para onde eu vou encaixar esse branco, você aqui. E eu vou botar um branco aqui. Só para isso mesmo, só para esses fins. Que aqui ele é pixel art e ele só tem essa função limitada. Se botar no meio, vai cobrir todo o branco. Então eu vou botar aqui para a luz entrar por aqui. Isso. E está 14 minutos, gente. Eu vou completar, eu vou deixar por hoje assim mais ou menos. Porque eu dediquei mais esse olho. Para ficar mais parecido com ela aqui. E se vocês chegaram aqui. Aqui pulou de paraquedas e gostou desse vídeo e assistiu até o final, gente. Você deixou o like aí também para recomendar para outra pessoa assistir. Se inscrever no meu canal, ativar o sininho para a notificação, gente. Eu agradeço de coração isso, gente. Mas se vocês quiserem que eu desenhe vocês, participe aí também. Você pode até baixar também para desenhar também, fazer a mesma coisa que eu estou fazendo. Mas faça isso, ó. Aí você pode participar para você. Quer dizer que eu desenho você, a sua foto. Vocês mesmos que são pele de guerra também. Faz o seguinte. Vocês dêem o print aí na descrição, no like também. Se vocês quiserem também, pode espalhar esse link aí do meu vídeo. Do meu canal para todas as redes sociais aí. Para WhatsApp, para Telegram, para Facebook, para tudo aí. Espalhe para todo mundo esse link aí também. Compartilhando também. Comente qualquer coisa. Mas não esqueça de comentar antes. Hashtag me desenhe. Sabe para quê? Você pega o print também. Você vai capturar a tela do seu celular. Como eu capturei aqui no Instagram dela. Aí você captura o do like. Também. Aí dá no comentário. E dá inscrição com as notificações ativadas. E vai lá na biblioteca, no YouTube do histórico. No histórico também. E vai lá. E vai lá também no histórico todo assistido. E dá o print também. Então, tudo está dando branco aqui direto, gente. Aí faça o seguinte também. Você fazendo isso, gente. Você vai lá no meu Instagram. Tem aí na descrição a informação do meu Instagram. Me siga aí no Instagram. Ativa todas as notificações. E manda todo esse sprint lá no meu PV. E com sua foto para que você... Para você mostrar para... Para você mostrar qual é o desenho que você quer que eu desenhe. Da sua foto. Tem que ser foto ou foto de pessoas mesmo. Reais. Não vale desenho. O que eu quero fazer... Pode ser a foto até mais difícil que puder. Ou mais fácil ou mais difícil. Fica ao critério de vocês. Essa parte aí. E é o que... Eu agradeço muito, gente. Que vocês... Tenham assistido mesmo. De coração. Me ajudem aí a chegar a 4 mil horas assistindo mesmo. Leia meu blog aí também. Que está aí no meu link da descrição. Que esse canal nasceu do meu blog. Vai lá. Vai lá, gente. Faça isso, gente. E mais, gente. Se vocês quiserem ganhar uma atividade ex. Uma zenda ex de dinheiro, ó. Fala o seguinte. Continue assistindo. Continue aí baixando... Tem um link aí abaixo. Que vai te proporcionar isso aí. Tu sabia? Vai lá. Escolha o... Os apps aí também. Tem o... Paypal também. Que você vai transferir até em Paypal. Em Pix. Aí fica ao critério de vocês. Obrigado por assistir. Tchau e foi.